Olá pessoal, hoje nós vamos começar o Phantasy Star 2. Antes de mais nada eu gostaria de pedir desculpas a vocês, mas eu joguei esse jogo a última vez, coisa de uns 20 e poucos anos atrás. Eu calculo perto de uns 25 anos atrás. Então eu não lembro praticamente nada, vai ser como se eu estivesse jogando pela primeira vez. Eu lembro de um ou outro detalhe do plot, eu lembro o que acontece no final, e eu me lembro de um detalhe a respeito de salvar o jogo a qualquer momento. Quem já conhece o jogo sabe do que eu estou falando, e quem não conhece vai ver. Então eu estou com um outclaw aqui do meu lado, só para o caso de eu empacar, mas eu vou tentar jogar sem fazer isso, usando só aquela lógica básica de jogos do tipo. Então, dessa forma, como eu não sei os momentos em que eu vou precisar parar de jogar para... Espera aí... Para fazer isso ou aquilo, farmar aqui ou ali, eu vou ter que farmar junto com vocês. Por isso eu vou dar um pouquinho mais de tempo ao vídeo. Vamos colocar um limite de uma hora e meia. A mãe cérebro criou o dom, blá 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 blá, não sei terminar de olho. Ah tá. Ok. Vamos usar os nomes pré-definidos. Eu sou assombrado por pesadelos todas as noites. Uma jovem garota lutando contra um demônio gigante. Eu estou por perto, mas eu não posso me mover ou falar. Tudo que eu posso fazer é observar. À medida que o demônio continua atacando a garota. Enquanto ela luta pela vida dela, eu acordo. Eu acordo na minha sala, no meu quarto, né? Mal iluminado. No começo da manhã. Pelo começo da manhã, pelo amanhecer. Eu estou preenchido por uma incrível sensação de tristeza e medo. Eu sou Rolf, um agente em Pazio, a capital de Mota. Mota é a motávia do primeiro jogo. Eu sacudo a minha cabeça como se fosse para me livrar dos restos daquele sonho. Eu não tenho tempo para me preocupar com algo tão infantil quanto pesadelos. Numa era moderna, especialmente quando a mãe cérebro está planejando e controlando tudo. Todos os aspectos do ambiente. Eu abro a minha janela e... E respiro o ar fresco. Parece limpar a sensação ruim dos meus sonhos. Não sou eu controlando, ele andando sozinho. Bom dia, Rolf. Como você está? Quase dois anos se passaram desde que você começou a trabalhar para mim. É engraçado, né? Geralmente você não tem esse tipo de combate para as pessoas. Fazem dois anos que você está fazendo tal coisa aqui comigo. Nós dois sabemos disso. Por que eu estou mencionando isso? Eu não sei. Talvez estejam na terceira parte invisível assistindo a essa conversa. E por isso eu tenho essa necessidade compulsiva de falar isso. Tudo bem. Vamos parar com a brincadeira, com a zoeira. O que eu tenho para lhe pedir agora... Vai ser o serviço mais difícil que você já fez. Mas ele é vital para a sobrevivência de moto. E como você sabe, algo foi mencionado pela mãe cérebro. Meu trabalho como comandante tem sido promover de forma tranquila os planos da mãe cérebro. Eu vou parar de falar mãe cérebro e eu vou falar sempre Mother Brain, porque tecnicamente você não deve traduzir nomes. Vocês já me ouviram falar mãe cérebro mais de uma vez. Então vocês estão cientes do que é. Eu acredito que Mother Brain nunca comete erros. Mas monstros aparecerem por toda a nota é demais. Nós precisamos descobrir por nós mesmos onde esses monstros estão nascendo e como controlá-los. Como colocá-los sob controle, né? Não quero dizer que eles querem controlar os monstros em si. Eles querem controlar o surgimento dos monstros para evitar uma desgraça maior. Rolf, sua missão é ir até o Biosystems, o Laboratório Biosystems, e conseguir a gravação. Ou o gravador, pode ser as duas coisas. Se nós olharmos a informação, nós podemos descobrir como o Biosystems Lab acabou fazendo esses monstros. Rolf, eu espero no fundo do meu coração que você volte em segurança. Com o gravador, ou a gravação. É, o gravador é melhor. Nós nos veremos novamente. Depois de ir para casa, me preparar para a viagem, Ney parecia preocupada. Ney, eu preciso partir por algum tempo. Ney me encarou por um momento. Eu me lembrei da primeira vez que nos vimos. Ela olhou para mim da mesma forma. Porque ela era um produto da mistura de células humanas e aquelas de biomonsters. Ela era uma proscrita da sociedade. Nós ainda éramos pequenos quando nos encontramos pela primeira vez. Mas agora você pode cuidar de si mesma. Eu estou indo em uma jornada perigosa. Perigosa demais para você. Eu me preocupo com você como se você fosse a minha irmã. Mesmo assim, Ney ficou no caminho da porta, me impedindo de sair. Por favor, Rolf. Eu não consigo fazer voz de mulher. Desista, não rola. Não sai nem ameaçado. Sai patético. Não vale nem a pena tentar. Não é nem coisa que vocês vão rir do quão patético é. É coisa de dar pena. Então, eu vou lendo normalmente, tá? Desculpem aí. Está lendo as minhas capacidades. Eu faria qualquer coisa por você. Eu apanhei minha mochila. E... Comecei a partir, né? Era ir em direção à porta, alguma coisa assim. Mas Ney ainda bloqueava o caminho. Eu não tive escolha. Eu decidi trazê-la comigo. É engraçado que ela fala com ele, mas ele fica perdido nos pensamentos. Agora sou eu me movendo. Vamos tentar falar com todo mundo. Não chegue perto da ponte ao norte. No Rio do Norte. Muitas pessoas morreram lá por causa de um nome chamado Daron. Ok. Se tiver algo que você queira saber sobre nota, você deve ir à biblioteca na Torre Central. Ok. Ok. Meu pai está apenas perdendo tempo todos os dias. Ele diz que ele pode viver sem trabalhar. Algo me diz que o pai daquela criança ali é um terraplanista. Essa cidade é pacífica e eu estou feliz de ter me movido para cá de Arima. Não chove faz um bom tempo. O pai da minha. A água até secou. Ok. Talvez você deva voltar para casa Talvez você deva voltar para casa Quando você chega em uma cidade estranha Pode haver alguém estranho Que venha me procurar por você Ok, não fez muito sentido, mas tudo bem Quando eu crescer, eu vou ser um ladrão Uma ótima coisa para você falar para um agente da lei De agora em diante, mulheres devem estar armadas E devem lutar Eu acredito nisso Ok Eu acho que é importante qualquer um saber se defender Homem ou mulher Mas daí, ao não estar armado, não Leva a acidentes demais E a gente viu as desgraceiras Que ocorreram desde que Houve o desastre da liberação de armas Quantas escolas não foram atacadas por malucos armados aí? Desculpa pela pausa, pessoal Eu fui tomar uma hora de café E eu reparei que estava sem açúcar Agora sim Eu estou meio sonolento Preciso de um cafezinho para ajudar a manter um mínimo de coerência Graças ao laboratório de biosistemas Mota prospera Não, prosperou Ah, era só isso Ok Eu achei que de repente tinha cortado o que o cara fala Aqui é Pazio, Capitana Mocávia Se você tem dinheiro Você pode sempre fazer o seu corpo ser clonado No laboratório de clones Ok Bem, bem Você está armado e parece tão corajoso Mas se você não tiver as suas armas em bom estado Elas não valem nada Ok Ah, eu já falei com esse aqui O que é isso aqui? Bem-vindo ao Data Memory Ah, tá Aqui é meio que O save A igreja do Fantasistar 1 Esse é o nosso terraplanista aí da cidade Porque ele está falando Ele está falando Porque eu deveria trabalhar para viver Provavelmente é o pai do garoto lá Hunters são os caras mais legais Eles realmente são fortes E tão capazes Tão Confiáveis No sentido de você poder depender deles Ah Ok Eu costumava trabalhar no laboratório de biosistemas Que fica do outro lado do lago Ok Eu acho que eu falei com todo mundo agora Vamos voltar na direção das lojas Ok State 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 Wolf Wolf Ele tem uma faca E uma carbon switch Ok Ney E não tem arma nenhuma Então A gente tem dinheiro Não aparece ali o dinheiro Aparece em State É, aparece Duzentas mesetas Están Quinta E Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Acho que dá pra mais uma luta e aí eu volto. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura É chato dizer isso, mas a Ney é basicamente a miau desse jogo Ela dá agarradas e cura E tem orelhas pontudas Eu nunca vou entender esse fetiche japonês Por garotas com orelhas estranhas Mas enfim Tec Ney Res Wolf Tec Ney Res Melhor não arriscar, sabe? Quando eu for na loja comprar as coisas Eu provavelmente vou ter que salvar o jogo antes Porque eu não sei quem pode usar que arma Como eu estou com bastante HP e não tenho suficiente para curar uma vez cada um Eu vou fazer mais dinheiro antes de encarro Eu vou fazer mais pequenas Eu vou fazer mais coisa E aí eu vou fazer mais dinheiro Mas, eu vou deixar o seu combo Eu vou deixar o seu combo Eu vou deixar o seu combo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então ela está equipada em geral Vamos lá, salvar Bom, pela lógica Dagger deveria ser a melhor arma Bull Gun, Sonic Gun, eu não sei se ele usa Gun Vamos tentar ver Mas eu teria que tentar essa mais fraca Vamos pegar A armadura Tá ele Fiber Coach Rolf Sim Red Gear Rolf Rolf A.K.P. Rolf Será que eu posso vender aqui? Não Talvez na loja de itens eu possa vender Sell Rolf 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 Um Switch Vamos tentar juntar 600 Rolf 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 para ser exato, porque assim a gente tem dinheiro suficiente para comprar a arma mais cara que tem ali e mais 16 para curar. Foi se não me engano é uma magia de ataque, depois eu vou ter que dar uma olhada nas magias, porque elas todas tem nomes estranhos. Tchau, tchau. 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 75, ok? Abertura Ok, o guia fala Para depois de comprar uma espada Mas eu estava procurando aqui O equipamento O personagem podia usar aqui Para ver se precisava mesmo Comprar a arma Depois eu tenho que ver O que estava procurando Aqui o que eu tenho É só um lock-through na verdade Não tem mais nada Só fala do comecinho Vamos salvar o jogo Vamos salvar o jogo Dagger Não, apertei uma coisa errada Maravilha Você deve estar brincando Então ele não pode usar o dagger Ok Tentar knife Então Rolfe Ok 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 Isso me coloca no pé Do Que eu deveria estar No Ok 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 Ou Ok Ok . Vamos mover a história adiante. Save stage. Non-Fountain Star Start. Non-Fountain Star. Vamos fazer um outro save antes que dê caca. Fight. Vamos lá. Eu já vi essa face. Ele tentou matar Ney sete meses atrás. Isso é mal. Isso é mal notícia. Vamos voltar... Por um tempo. Ok. Não deixa eu seguir adiante ali. Não deixa eu ir. A CIDADE NO BRASIL 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 O BANDIDOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BANDIDOS A CIDADE NO BRASIL 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 Os bandidos estão a leste A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL